Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Diga a gente! Bora! 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 Vou fazer um GG! Bora! Bora! Ok! GG 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 Bem, vamos lá ver o que vai acontecer Ok, vamos lá ver o que vai acontecer Vamos ganhar o controle aqui Ajax. Rallymos os homens e resumirmos o ataque em TROI. Arkantos! Ajax! Agamemnon foi atacado! Os Trojans devem ter atacado Agamemnon enquanto lutamos aqui. Pegue os homens de volta! Nós nos encontramos no campo principal e vamos ver como é ruim! Eu espero que funcione! Oh meu Deus! O que é que esperas que funcione? Cursed Rally e aqueles que morreram dentro das paredes! Eles derrotaram nossas produtores de comida e tentas! Mesmo a maioria dos navios! Nós estaríamos felizes de escapar aqui agora! Escaparpar? Nós apenas rompemos uma das portas! Devemos estar pressando o nosso ataque, não falando de escapar! Os Trojans não vão esperar para isso! Talvez eles vão atacar novamente em qualquer momento! Não se eles acham que nós nos deixamos! Poseidon é o Senhor dos Horsos! Em Atlantis, um general derrotado derrotou seu carro quando derrotado! Um carro, sim! Um grande carro de ferro! Eu não entendo. Ele vai lutar? Nós podemos fazer isso rapidamente, e não precisamos construir nenhuma das esigas. Arkantos, eu preciso de sua ajuda. Bem, começar! Pelo menos todos os nossos, vamos construir o cavalo de Troia, ok? Aquele grande cavalo de madeira! Acumulo mil de madeira para construir o cavalo de Troia! Bem, a gente acumular mil de madeira, precisamos aqui do meio de homens destes, ok? Portanto, vamos para os seus homens destes. Próceche, dritomos, 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 dritomos. Vulo-me. Vulo-me. É-ti-me. 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 Temos que acumular mil de madeira, pessoal, mil de madeira é muito ainda. Pró-stag-ma, dritomos. É-ti-me. Dritomos. Pró-stag-ma. 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 Vrítomos Comida 400 Ok estamos quase 120 comida Isto não há aqui Barco Incastei madeira Não foi Mas é pá pá tem comida Vais fazer comida Próceche Oh merda Lêge 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 Pani Vamos lá. Estamos com 719, está mal, está quase. Bora lá, apanhar a madeira, é lá, está acumular, olha aqui a madeira acumular pessoal. Ai não, bora lá pessoal, bora 800, isso, isso, bora, bora, continua a subir, continua a subir. 519, está quase os mil, está quase os mil pessoal. Vai após mil, vai após mil se vir. Mil, mil. Já está. GG. Éτοιμη. Ésto. Próstagma. Né. Éτοιμη. Lége. Né. Lége. Ésto. Isto vai demorar ainda, né? 200-300 de madeira. Lége. 2.500. Fú. Onix. 2.500. E eu vai dizer muito, minha vai ser puxadinho. Lége. Precidemos de madeira, ok, portanto... Vrítomos. Aqui a panha a madeira, pá devagarinho agora... Precidemos de quanta madeira. Trezentos de madeira. Próstagma. Vrítomos. Neu e você. Não dá, precisamos construir uma casa. Pelo menos uma casinha. Essa casa vai sair? Não, isto não vai sair. É. Postrei aqui uma casa. Só naquela que é para ver se tem mais gente aqui. 400. Tem que ter cuidado com os bandidos. Os gajos vêm para aqui armados e espertos. Estão bem armados com troias. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora lá Martins. Vamos lá Martins. Pô, já gastares assim está mal. Caralho já estou nos 1000. Prostagma. Gritomos. Mas precisa de 300, madeira. Mas não tem aqui um mercado. Não tem, mas devia ter um mercado. Leia. Gritomos. Olha, mas tem aqui uma... Eu não sei ok. Hum? O que você falou? Tem que estar a ver hoje em casa? Não está muito feliz. Você está, mas não tem que estar aqui? Não está muito forte. Estou bem decidido. Ó, mas não! Estou de dizer mas? Não está muito feliz. Estou bem decidido. Estou bem. É isso mesmo. Sim. Sim. É isso mesmo. Mas ele diz... O que é? 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 Não deixe os Scouts voltar a TROI, ou nós vamos ser atacados. Já fomos. Já fui. Mata-me o gajo, mano. Você é? Carlos! Mata-me o gajo, mano. Nós estamos parados a TROI, mas estes em um golpe, mano. Estes em um golpe. Estes em um golpe. O Nix. Vulo-me. Nossa Senhora, pá. Ei, está quase metade, mano. Lege? Éteimos. Lege? Vulo-me. Éteimos. Nosotros. Escoletos de jojo. Vá lá, meu. 300. Já dá, nice. Não tenho comida suficiente. Prostagma. Quando ele vai botar o nome dele, ele vai botar o nome dele. Então vou botar o nome dele, botar ele, mas eu vou botar o nome dele. ... e não, eu vou botar o nome dele. Se ver se agora vamos botar. O que é que isto vai? Está quase uns 2000 Atemos Isto 2000 Está quase uns 2000 Mais uma mão de obra Vai lá Está quase pessoal Está quase Prostagma Vula-me Está quase Oh Jesus Come on Come on Despaixa-te lá Prostagma Vula-me 300 Oh Jesus Lege Vritomos 400 500 500 Ai ai Eita quase Por uma hora santa, tá quase 875, 430, 40, 50, 60, 75 GG Agamemnon, take the boats and the men and sail just out of sight Orkantos, Ajax, and I will man the horse When night falls, sail back We'll have the gate open for you I'm glad you schemed for me, Odysseus I will return at night If we destroy the gate, our troops can rush in What the fuck, it's just 3 guys Look, this is a save This can be done Pro Stigma? No I will return to Troia with their heroes By the port of Troia, and I will destroy them Well done Volume, well done Wait here for the guards to pass We will do best to avoid fighting them now Ok, well Pass that then I will play with them Ok And the squad is back Go, 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 go Volume Malista No Malista 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 We could make good use of those Volume Malista A Colossus We should try to sneak past Malista Vullu me Esto No 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 Ok Okay No 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 Nope Yes Come on Yes No Yes No 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 OK Vamos! Nesta! Malista! Nesta! Vullumei! Jesus! Matimos! Nossa Senhora! Vullumei! Nesta! 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 Vullumei! Malista! Ne! Malista! Ne! Izvali! Vissza! Ne! Vullumei! Izvali! Izvali! Kalos! Veja a cara de carros! Veja a cara de carros! Vai carroso! E vovule! Veja a cara de carros! O que é carroso? Nesta! Os colegas nos abrazaram com dois meteoros! Agamemnon Alôs Matoj, Matoj, Matoj Izvuli Izvuli Ezmo Esto Ui, Anasatroth me fuguriz Rostagma Izvuli Tak, esta mene Kalos Vulome Izvuli Um herói caiu Um herói caiu Um herói caiu Um herói Caloço Caloço Esvoli Caloço 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 Colossus ainda não lhe as voltas Um herói caiu Caloço 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 Esvoli Caloço 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 Um herói caiu Caloço 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 Calo soa Calo Caloço Ok É isso Matinas, vai. O helio está caindo. É isso, é isso. Cala-se. Cala-se. Agora, agora, agora. Fullback, fullback, meus amigos. Come on. Epá, 22 minutos. Tenho calo contigo Matinas. E continuarei no próximo episódio, ok? Da invasão a Troia. Bem, fiquem por aqui. Tchau. Tchau.